É melhor você ir lá naquela pessoa e falar o que está acontecendo e falar o que deve ser falado e falar colocando o que você realmente passou naquela situação vai logo fazer isso antes que alguém na sua frente o faça e esse alguém que ultrapassa você e conta vai contar de um outro jeito vai contar muitas vezes sem ter passado o que você passou mas vai contar, é claro, com as impressões dela e que podem atrapalhar você, tá? Ah, Baracho, mas não é fácil contar eu sei que se eu contar vai vir um monte de coisa sim, nós temos que arcar com as consequências do que fizemos mas ainda assim é melhor que você vai lá e conte porque depois o negócio complica depois o negócio complica aí você não conta pra aquela pessoa e ela ficará sabendo por terceiros e ela vai te falar o que? bravo, brava com você se você tivesse, fala da verdade, seria melhor enfim, a gente escuta muito isso também, né? mas seja o que for, vai logo lá tá enrolando, a situação tá saindo do controle vá você, porque você é a pessoa que tem que falar vai lá e conta antes que alguém passe na sua frente e piore a sua vida